A CIDADE NO BRASIL Vou te ficar violenta! Não sei onde eu tô! Não sei onde eu tô! Socorro! Não se mexa! Eu vou te achar! Minhas ilusões não morram! Eu sei que isso é tudo uma ilusão, mas parece tão real! A CIDADE NO BRASIL Eu não vou sangrar no meu espectro de garanto! Isso dos torços não é o meu som! Seja rápido, Spider! Tá! Melhor não repetir essa! É isso! Achei que ia ficar perdida pra sempre! Tudo bem! Acabou!